E aí, olha lá! Aquela nuvem! Que formato curioso! Parece até um coelho! Orelhas de coelho! Hum, isso me deu ideia de criar um personagem! Oi, Anidinho! Luna, que susto! O que você tá fazendo aqui na Vila Láctea, hein? Eu vim te convidar pra ir no cinema! Ir no cinema? Bom, não quero! Não quer? Então a gente pode tomar um sorvete! Sabe o que é, Luna? Não posso! Sou alérgico a sorvete! Desde quando? Desde agora! Tá bom, então! Já sei! Então que tal se a gente for no parque de diversões? O parque de diversões? Aquele bem caro? É! Sabe como é, Luna? É que eu fico enjoado muito fácil e eu vou acabar vomitando, né? Então, não! Não quero! Que chato, Rony! Você não quer se divertir com nada! Não é bem isso, Luna! Então é o quê? Nada não! Fala, Rony! Não se preocupa, vai! Ai, fala logo, vai! Tá bom, Luna! Eu admito! Eu não tenho dinheiro! Você não tem dinheiro? Não! Nenhum centavo! Eu não consigo nem comprar ingresso pro cinema! Nenhum sorvete! Nenhuma passagem pro parque de diversões! Ah! Então eu acho que você precisa começar a trabalhar! Trabalhar? Ah, eu não sei se eu consigo trabalhar, Luna! Eu não tenho nenhum talento! Como não? Olha tudo que você sabe fazer, Rony! Ah, nada! Para de ser assim! Você sabe desenhar, criar personagens, você tem muita criatividade! É, mas... Eu não sei que trabalhos fazer com essa criatividade! Rony, você só precisa usar o trabalho duro! Trabalho duro? O que é isso? É ter a determinação de fazer as coisas acontecerem! Fazer as coisas acontecerem? Luna! Você tem razão! Tenho? É! Eu nunca usei o trabalho duro com a minha criatividade! Eu nunca simplesmente peguei e comecei a vender desenhos! Comecei a oferecer minha arte pras pessoas! Eu nunca fiz isso! Eu nunca tive a determinação de fazer isso tudo funcionar! Deve ser por isso que eu não tenho nenhum centavo! É, eu acho que você tem a resposta de tudo, Rony! Legal! Ok! Hoje eu vou trabalhar muito duro e fazer essas coisas acontecerem! Assim, a gente vai poder ir no cinema, comer sorvete e também ir no parque de diversões! Ai, que legal! Mal posso esperar! Tchau, Rony! A gente se vê depois e eu te espero pra ir na sorveteria! Tchau, Luna! Pode deixar! Eu vou conseguir! Hoje eu vou usar o trabalho duro! Eu tive uma ideia perfeita! Vender minha arte! É! Fazer uma lojinha! Uma banquinha! Eu vou fazer a arte de todo mundo que passar! Isso vai ser demais! Com a minha determinação e muito trabalho duro, eu vou conseguir! Força Bial! Venham, venham para a Galeria de Arte do incrível artista Rony Galáctico! Sou eu, o Rony! Não aguenta pra ninguém! Venham, venham à Galeria de Arte! Desenhos na Orra por 10 reais! Bom, não está vindo ninguém, né? Deve estar faltando alguma coisa! Mas o que será que é? Já sei! É claro! Como é que as pessoas vão comprar a minha arte se não sabem nem como ela é? Eu vou fazer o desenho e colocar disposição aqui! Assim as pessoas vão descobrir qual é o meu verdadeiro talento! É isso! Uhum! Incrível! Esse eu chamo de cueio em preto e branco! A minha escritura é... Ronaldo! É isso aí! Agora é só deixar aqui de exposição e as pessoas vão descobrir o meu verdadeiro talento! O que é isso? Mas o que será que o bobão do Rony está aprontando agora? Parece que ele resolveu dar um de artista! Então, ele acha que esse trabalho duro de pintar quadros leva alguém a algum lugar! Eu tenho uma ideia perfeita! Eu vou mostrar para o Rony que essa ideia de determinação não leva ninguém a lugar algum! Bom, ele vai tremer com as minhas artinhanhas! Venham, venham, caricaturas na hora, desenhos ao vivo, tudo isso por apenas 10 reais! Venham, venham! Olá! Eu quero dizer... Olá! Olá, meu senhor! Meu nome é artista Rony Galático! Um grande artista, por sinal! Você gostaria de uma arte sua, senhor? Ah, sim, por favor! É justamente para isso que eu vim! Eu quero que você pinte um quadro bem bonito de mim! Com certeza, meu senhor! Custa apenas 10 reais! E eu já vou pintando você, tá legal? Ah, sim, por favor! Ok! Bom, já que você vai começar, comece direto pelo bigode! Bem grande! É... Para esconder a minha... A minha feição! Bom, já que insiste, senhor... Victor! Pode me chamar de Victor! Tá bom! Senhor Victor, eu vou começar! Você precisa mesmo ficar me olhando enquanto me desenha? Sim! Eu preciso desenhar você! E para conseguir fazer isso, eu preciso estar olhando! Entendeu? Sim, sim, claro! Não precisa fazer tantos detalhes assim! O que você puder fazer, tá bom! Certo! Eu vou começar pelo bigode, como você pediu! Hum, perfeito! Ok! Está ficando ótimo! Meu senhor, será que eu poderia pedir para você tirar essa cartola? Ah, a cartola? Isso! Sabe o quê? É que eu não gosto muito do meu cabelo! Não tem como você desenhar com ela! Meu senhor, ficaria melhor se você tirasse a cartola! Está bem! Pronto! Não tem nada de mais! Só um penteado com... Que estranho! Eu podia jurar que eu já conhecia aquele penteado de cabelo! Bom! Então, rapaz! Como está ficando? Tudo certo! Eu estou terminando aqui o seu cabelo! E agora eu vou para a parte do rosto! Senhor Victor! Será que você poderia tirar os seus óculos para eu desenhar? Espera! Eu uso meus óculos? É! Você não vai querer sair de óculos nessa própria pintura, né? Não, eu não gostaria! Mas sabe o quê? É que eu não enxergo muito bem! Se eu tirar os óculos, eu vou conseguir ver você! Não se preocupe, senhor Victor! Depois a gente coloca de volta, tá? Deixa eu só tirar aqui, porque eu consigo desenhar melhor sem eles, tá bom? Tá bom, tá bom! Pode continuar desenhando, vai! Que estranho! Eu podia jurar que eu já conhecia aqueles olhos! Aproveite e capricha no bigode! Senhor Victor! Isso é um tapa-olho que você está usando? Ah, isso! Ah, isso, isso! É um ferimento de garra! Há muito tempo atrás! Sabe como é, né? Caramba! Você foi para a guerra? Nossa! Bom, eu vou caprichar mais ainda! Muito obrigado, senhor! Bom, então, como está ficando? Estou ansioso para ver! Está ficando ótimo, senhor Victor! Eu estou fazendo seu bigode e está ficando bem bonito, tá bom? E... Ah, essa não! Senhor Victor, eu errei o desenho! Eu fiz o bigode reto! Mas claramente o seu bigode é torto! Está caindo! Eu vou ter que consertar! Eu podia jurar que o seu bigode estava torto agora mesmo! Deve ter sido impressão sua! Impressão sua! Meu bigode caindo! Que ideia! É, bom... É que são muitos clientes, sabe? E às vezes a gente confunde um com o outro! Peço desculpa, senhor Victor! Ah, não há problema! Ok! Está ficando muito, muito legal! Agora eu vou para a parte do pescoço para baixo, tá bom? E... Senhor Victor! Sim! Será que você gostaria que eu desenhasse você com uma roupa de cavaleiro? Ou de rei? Com uma capa longa e épica! Com um bom... Vilão! Quer dizer... Na verdade, eu ia falar como um herói! Sim, claro, claro! Bom, e será que você poderia tirar sua jaqueta de couro para eu poder desenhá-lo melhor? Ah, sim, claro! Com certeza! Não quer dizer... Sabe o que é? Está um pouco frio, não é? Você não acha melhor fazer com... A jaqueta? Bom, eu posso até tentar! Mas seria muito mais fácil para mim se você tirasse a jaqueta! Bom, está legal! Certo, eu vou deixá-lo bem aqui! Esse senhor tem um rabo? Eu acho que eu sei quem é esse senhor fantasiado! Ele vai ver! Senhor Victor! Ah, sim! Pode continuar! Bom, senhor Victor! Eu estou no final do meu desenho e eu estou fazendo o seu bigode! E olha, para caprichar muito no seu bigode, eu precisava que você o tirasse! Tirar o meu bigode? É, tirar o seu bigode! Será que você poderia? Assim eu vou conseguir desenhá-lo muito melhor! Sabe o que é? É que não dá! Eu nasci com esse bigode, não é? Hum, claro! Mas se você tirasse o seu bigode, eu ia conseguir desenhá-lo agora! Não, garoto! Ninguém mexe no meu bigode! Tira esse bigode agora! Gato lunático! Eu sabia que era você! O que você está fazendo aqui na Vila Láctea? E por que você quer um desenho? Vai, me conta agora! Eu sei que você está tramando algo! É, Rony! Parece que você descobriu o meu plano! Mas eu vou mostrar para você como o trabalho duro não dá em nada! Olha só! Gato lunático! O que você está fazendo? Não, 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 não! Viu só o que deu o seu trabalho duro? O que você fez? O meu... O meu trabalho! A minha arte! Aprenda de uma vez por todas, Rony! Essa sua determinação não vai te levar para lugar nenhum! Tchau! É, Rony! Ele tem razão! A minha determinação e trabalho duro não serve de nada! Qualquer pessoa pode chegar aqui e destruir todo o meu trabalho! Bom... Eu vou tentar consertar isso! Eu vou tentar consertar isso! Foi isso que deu para fazer! Eu não vou conseguir consertar a minha arte! Oi, Rony! Ah, oi, Luna! O que você está fazendo? Eu estava fazendo! Eu estava fazendo arte! Mas quer saber? Eu desisto completamente! Eu não quero mais fazer! Foi você que fez isso aqui? Foi! Não está horrível! Eu amei! Isso aqui está genial, Rony! Genial? Do que você está falando, Luna? Eu adoro arte moderna! Arte moderna? Bom, de certa forma, é um pouco de arte moderna, sim! É claro que é! E sabe onde isso aqui vai ficar lindo? Não sei! Onde? No meu quarto! Quer dizer que... Você quer comprar? É claro que eu quero comprar! Quanto que custa? Era 10 reais! Mas eu faço para você por 5! 5 reais? É! Mas isso é uma pechincha, Rony! Você acha? É claro! Você precisa valorizar seu trabalho! Isso aqui está incrível! É! Talvez eu precise me valorizar um pouco mesmo! Claro, Rony! Você precisa valorizar o seu trabalho duro! Seja fazendo arte, criando um projeto ou qualquer outra coisa! A sua criatividade sempre vai ter um lugar no mundo! Luna! Isso é inspirador! Muito obrigado! Às vezes a gente não acredita no nosso trabalho duro! Nem na nossa determinação! E às vezes acontecem coisas que fazem a gente desacreditar! Mas olha, ter uma amiga como você, que me apoia e continua sempre me apoiando, é muito inspirador! Todo mundo deveria ter uma amiga como você! Luna, muito obrigado! Ai, obrigada a você, Rony! E é para isso que os amigos servem! Para dar força para o outro! Eu concordo completamente! E agora, Rony, é claro que eu vou comprar suas obras, né? Legal! Olha só, eu tenho 20 reais, pode ser? 20 reais? É, mas eu vou querer levar as duas! Mas isso é muito, Luna! Eu não acho! Então, olha, se para você está bom, para mim está ótimo! Eu estou tão feliz! Luna, obrigado! Luna, se prepara! Se prepara para o quê? Para a gente ir no cinema, na sorveteria e também para o parque de diversões! A gente vai fazer tudo isso! Tudo isso e mais um pouco! Yes! Ah, não vai dar, Rony! Ué, por que, Luna? Porque eu gastei todo o meu dinheiro comprando a sua arte! Entendi! Bom, sabe o que é? Eu decidi que hoje eu vou pagar para você também! É sério? Aham! Ai, eu não acredito, Rony! Amigos, são para isso! Luna, você mostrou que o trabalho duro é muito, muito importante e eu queria retribuir o grande favor! Você é o melhor amigo que eu poderia ter! Vamos lá? Vamos! Vai! Ronaldo Souza Criações! O sonho é criar para sempre!